Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Está no ar mais um Tudo Posto ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com muita informação, muita diversão, muita coisa boa para você. Bom dia, Maria Cândida. Uma ótima quarta-feira para você. Bom dia, Rafael. Hoje um dia maravilhoso. Sabe por quê? Por quê, Maria Cândida? Porque eu estou aqui com você, primeiramente. Porque eu estou com nossos telespectadores maravilhosos e carinhosos de todo o nosso Brasil, do interior da nossa cidade, do nosso estado, São Paulo. E porque eu estou com os nossos... Eu não tinha reparado, eu estava olhando para o meu vestido. Antes do programa começar, o Rafael elogiou o meu vestido. Daí, antes do programa começar, agora, bem um segundo antes de começar, eu olhei para o meu vestido e falei, assim, que bicho que tem aqui no meu vestido? Dei, olhei, são uns tigres no meu vestido, né? Olha, então eu estou com uns tigres, umas tigresas e tal. Seu vestido está fera hoje. Estou feroz hoje para você, Rafael. E para vocês, meus amigos. E hoje também é um dia especial. Sabe por quê? Porque veio uma frente fria no sudeste de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Então, é um dia maravilhoso hoje, só porque vai ter uma frente fria também, Rafael. Seja muito bem-vinda a essa frente fria. Aliás, por falar em ser feroz, como que você é feroz com as suas finanças? Você certamente já ouviu falar na frase, dinheiro não traz felicidade, ou ainda que dinheiro não compra felicidade. Mas olha, uma coisa, ninguém pode negar. O dinheiro é um componente essencial para a sobrevivência humana. Afinal, ter qualidade de vida, pagar as contas, arcar com os compromissos diários, só é possível com grana. A gente vive numa sociedade capitalista. Mas como andam as suas finanças? Se ganhar dinheiro já é uma tarefa difícil, planejar os gastos deve ser feito de maneira consciente. E no programa de hoje, nós vamos conversar com a jornalista Patrícia Lages sobre como cuidar bem do seu dinheiro, como administrar. Tem dúvidas? Não perca. Vai ser um bate-papo bastante prático, bastante explicativo. Ela vai apresentar para a gente até umas tabelinhas para a gente controlar melhor essa situação. Sabe o que eu estava ouvindo na rádio essa segunda-feira? Que tem um estudo, fizeram um estudo, eu não sei que em universidade da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que a terceira segunda-feira de janeiro é uma semana, uma segunda-feira que as pessoas estão mais tristes. Por quê? Porque elas comprovam que elas gastaram muito, exatamente nesta semana, elas comprovam que elas gastaram muito em dezembro, chegam às contas e aí fica tudo confuso na cabeça delas e tal. Então essa é uma semana complicada na cabeça das pessoas economicamente. E aí a gente já teve esse tarifácio e não sei o quê e tal. Então é uma boa semana para a gente falar de finanças, Rafael. Mas vamos falar, a gente está falando de finanças e a gente vai falar agora também nesse programa de algo que custa caro, mas que é lindo de ver. Sabe que a natureza nos proporciona belas paisagens? Disso nós não temos dúvidas. Mas além das belas, das belezas naturais que correspondem a lindas paisagens, a natureza também nos presenteia com sua infinidade de riquezas. Encontrada nos oceanos, nas correntes dos riachos ou até mesmo nos terrenos mais remotos de cavernas, as pedras preciosas encantam olhares, especialmente das mulheres. E hoje no Tudo Posso, como eu estava falando, nós também vamos falar das pedras preciosas. E especialmente, sabe do quê? Dos diamantes, gente. E quem vem mostrar e falar sobre essas preciosidades naturais é a joalheira Cris Porto. Se eu fosse você, não perderia esse bate-papo. Olha aí, que lindo. Custa caro, mas é lindo. Pelo menos a gente vai ver e vai saber de onde vem, como se forma. Super bacana esse bate-papo, daqui a pouquinho. É, objetos de desejo de muitas mulheres. E com a criançada de férias, variar o cardápio acaba sendo uma tarefa árdua para as mamães. Principalmente porque os pequenos querem fugir dos temidos legumes. No programa de hoje, a culinarista Sandro Zéias vai ensinar a fazer um sanduíche de canoa. Uma ótima opção para o lanche da tarde. Dá uma olhadinha nisso. Olha, já está de água na boca. Eu estou aqui perto da cozinha, aliás, estou na cozinha hoje, né? Está um aroma delicioso aqui. Olha, gente, dá uma olhada aqui. É a mesa montada, a mesa produzida. Não, mostra a imagem de novo. Pode mostrar a imagem, eu deixo. Eu permito para você ficar com mais água na boca ainda. Olha que delícia. Fantástico. Maria Cândida, parece que é fácil de fazer, hein? Hum, acho que é. Como são as tardes da Lara? De lanchinho, de refeição nesse calor, nesse verãozão todo aqui. Olha, eu vou falar que a Lana não gosta muito de legumes, mas hoje a gente vai aprender a fazer um sanduíche bem bacana e ela vai aprender a gostar de legumes na marra, como as suas crianças aí na sua casa, porque eu tenho certeza que as suas crianças também não gostam muito de legumes, de salada, mas a gente vai fazer um jeito todo especial que elas vão aprender sim. Mas antes a gente vai falar da previsão do tempo, como a gente já antecipou, hoje chega uma frente fria ao sudeste, vai dar uma aliviada, parece que vem uma chuva aí, né, Rafael? Uma chuva já no começo da tarde, não é? É isso mesmo, a temperatura aqui em São Paulo já diminuiu. Mas agora então, de olho no mapa, a gente começa falando sobre a região norte, hoje com sol forte, aumento de nebulosidade no decorrer do dia, pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Já no nordeste brasileiro, sol o dia todo, chuva com raios à tarde e à noite no Maranhão, Piauí e Ceará, dia com sol e chuva rápida também nas outras áreas. No centro-oeste, sol e pancadas de chuva isoladas, isso a partir da tarde, com risco de raios e também de chuva forte. Para o sudeste, Maria Cândida pode festejar. Frente fria chega a São Paulo, nuvens carregadas se formam por quase todo o sudeste. No sul do país, áreas de instabilidade de uma frente fria deixam quase todo o sul com muitas nuvens e podem ocorrer, então, pancadas de chuva. Agora vamos então para a temperatura, né? Saber a elevação aí de cada cidade. A gente começa com Curitiba, que vai até 31 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Em Salvador, a variação vai ser de 24 a 31, sol com algumas nuvens, nada de chuva. Em Porto Alegre, mínima de 22, a máxima é de 29, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. Em São Paulo, chega daquele calorão, né? A gente falava ontem da previsão do tempo ainda, até de 35 graus. Hoje, a máxima vai ser de 30, sol com muitas nuvens, apesar disso, porém, teremos sim pancadas de chuva à tarde e à noite. No interior de São Paulo, em Limeira, a mínima é de 25, a máxima é de 33, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Araras, também no interior, mínima de 24, a máxima é de 33, solamento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. É essa a previsão do tempo. De manhã já estava um clima mais ameno, né, Maria Cândida? Estava mais tranquilo para chegar aqui na TV. É, médio, médio. Médio, médio. Médio, médio. Agora, eu queria falar com você, você viu hoje, ontem já a gente já viu imagem na internet e tal, você viu a moda no Rio de Janeiro qualquer? Não, não, não sei não, não percebi isso. Ah, você está se fazendo de novo, né? Não, eu estou falando sério, estou falando... É que eu fui ao médico, eu fiz exame, eu fiquei pouco na internet, né, fui cuidar um pouquinho de mim também, assisti pouca televisão, acabei não vendo nada. Hoje, nas manchetes dos jornais, a moda é no Rio de Janeiro qualquer? Topless. Ah, sério? A mulherada está com a moda Topless no Rio de Janeiro, as meninas estão todas de Topless, uma loucura no Rio de Janeiro, o calor está... Até o biquíni está sendo retirado, a partir de cima, daqui a pouco vão tirar todo o biquíni. Então, me diz aí, prós e contras, para você, na sua opinião, então. Prós e contras? Você é favorável? Você é legal? Você acha bacana? Para mim, eu não faria, né? Primeiro que o meu peito não está tudo isso, né? Primeiro que eu não sou mais uma menina, né? Segundo, porque eu também não... Não, para mim, não. Não dá, né? Eu sou jornalista, né? Não pega bem para mim. Olha, eu sei que muitos homens gostam, desde que não seja com a própria mulher fazendo. É. Eu já vi muita gente reclamar disso. Não, é bonito, é legal. Não, mas a mulher não faz, né? Minha esposa não faz. Olha, eu vou te falar sério. Eu acho que não faz parte da nossa cultura, assim. Por exemplo, na França, as mulheres fazem. É super normal fazer. Fazer nos parques, né? Faz parte da cultura deles. Então, assim, eles crescem meio com essa cultura de fazer o topless. Então, é normal. Para a gente, não é muito normal fazer isso. Então, eu não me sinto à vontade. Talvez, se fosse parte, se fizesse parte da cultura, para quem cresce com essa naturalidade, eu acho que é normal isso, com respeito e tudo. Mas, assim, para mim, não é normal. Não gostaria de ver minha filha fazendo, por exemplo. Não me sentiria à vontade. Mas, para quem é normal? Não sei. De repente, quem mora no Rio e tal, que tudo é mais liberado e tudo, não vejo também tanto problema. Sei lá. Se as pessoas vêm de uma forma natural, sem esse preconceito, acho ok. Agora, se tem aqueles homens que ficam olhando, calhar de malícia, aí é chato, né? Porque, assim, aí para a mulher é chato. Esse é o problema. Porque daí a mulher tira ou fica de topless, aí fica aqueles caras só olhando, secando, e aí você não fica natural, né? Agora, que nem na França, é que as pessoas não têm, supostamente, né? Não têm essa maldade, aí, que nem praia de nudismo. É assim, eu nunca fui a uma praia de nudismo. Mas parece que as pessoas não têm esse preconceito, entendeu? É, o problema são os olhares realmente maliciosos. Agora, se você está pensando em ir para o Rio de Janeiro, fazer a ponte, São Paulo, Rio, ou mesmo de outro estado, ir para o Rio nessa quinta-feira para aderir a essa moda de topless, tome cuidado que seu voo pode atrasar. Isso porque está previsto para essa quinta-feira o início da greve dos aeronautas e aeroviários nos aeroportos de todo o país. Sem acordo entre o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, que é vinculado à Central Única dos Trabalhadores, as categorias, as duas aí, decidiram literalmente cruzar os braços por uma hora. Isso vai ser entre as seis da manhã e as sete horas da manhã. Segundo a Federação, não deve haver movimentação no período, ou seja, nenhum aeronauta ou aeroviário vai exercer qualquer atividade nesse período. Não ocorrerão, pelo menos, decolagens. É uma garantia que a Federação está dando, inclusive. De acordo com a entidade, a escolha do horário se deve ao número de aeronaves que trafegam nos aeroportos nesse período. E a falta de atendimento por uma hora, sem dúvida alguma, vai causar atrasos nos principais aeroportos do país. Enfim, é mais uma categoria descontente. Cuidado, então, se você tem voo marcado para essa quinta-feira, para esse período, paciência, porque vai atrasar realmente. É, o problema é que atrasa um, depois atrasa outro, daí você vai chegar às 10 horas da manhã no Rio de Janeiro. E quem tem reunião marcada, aí este é o problema. É um efeito dominó. Exatamente. Falando agora em saúde, um surto de sarampo entre os visitantes da Disney, na Califórnia, já atingiu 51 pessoas. A pessoa vai viajar e acaba ficando doente. Segundo autoridades de saúde, o surto de sarampo começou na Disney durante a temporada de férias. Porém, agora, já está se espalhando para pessoas que não estiveram no parque, porque os visitantes contaminados estão voltando para suas cidades de origem. De acordo com a NBC de Los Angeles, há casos que não estão relacionados com o parque da Disney. Houve registro da doença também em outros condados da Califórnia, como San Diego, Los Angeles, Ventura, Riverside, São Bernardino. O surto também afetou outros três estados dos Estados Unidos, também o México, e as autoridades locais advertiram que as pessoas contaminadas não estão vacinadas contra a doença. Por isso, elas devem ser impedidas de frequentar escola, ou creche, local público, para impedir a propagação da doença, que ainda tem sido um problema, pois podem ser trazidos por viajantes da Europa Ocidental e do Sudeste Asiático. Pesadelo, né? Você vai passear, vai para uma viagem de férias, leva a família, leva toda a criançada e volta com uma doença, Maria Cândida. É triste isso, né? Vamos só falar, essa Disney é a Disney da Califórnia. Califórnia, isso é verdade. Porque tem muitos brasileiros que estão em Orlando agora em janeiro, então não é a Disney de Orlando, é a Disney da Califórnia. E se você lembra, a gente até falou sobre isso no programa, lembra que a Angelina Jolie estava com sarampo, Rafael? Eu lembro, lembro dessa história sim, verdade. E a Angelina Jolie mora na Califórnia, em Los Angeles. Então, você vê que deve ter um surto lá na Califórnia mesmo, né? Ocorreu um surto, deve ter gente e aí passou por lá e passou pela Disney. E o problema são as pessoas voltarem para os seus estados, para as suas cidades e levarem, né? Esse sarampo que daí vai se espalhando para o local onde elas habitam, né? Onde elas moram. Alguma relação realmente deve ter nessa história. Agora, vamos falar sobre o calor, novamente sobre o calor, apesar da frente fria que está chegando aqui. Mesmo assim, a gente sabe que ela é temporária, o calor vai continuar pelas próximas semanas. E olha, haja criatividade para compensar, para driblar tanto calor. Nós vamos conhecer agora maneiras que alguns paulistanos encontraram para amenizar essa situação de altas temperaturas. Algumas dicas, inclusive, vale até a pena copiar. Fique de olho. Pode rodar para a gente. As garrafas de água congeladas não são para beber, mas sim para o ar-condicionado. Quer dizer, a engenhoca que o Felipe criou para se refrescar. Estava um dia muito quente, eu peguei uma caixa de isopor, fiz um furo, coloquei o gelo e liguei o ventilador. E o ar sai por aqui. E o ar sai por aqui. Não é que o ar saia assim, gelado, mas Felipe garante que agora, pelo menos, consegue pegar no sono. É mais barato que um ar-condicionado, né? Bem mais barato. Isso aqui é o meu ar-condicionado. Como chama? Você deu o nome para a sua invenção? Não, não dei ainda não. É o ar-condicionado do Felipe. Em São Paulo, há uma guerra no curso e o inimigo é o calorão, que incomoda principalmente na hora de dormir. E a noite para dormir, como faz? Nossa, ventilador. Só no ventilador? Só no ventilador. E resolve? Não, ainda não resolve. Quando está aquele calorão na cama, você faz como? Abre a janela, arranca a roupa, faz o quê? Por exemplo, tem que abrir a janela. Tomando muito líquido. É mesmo? Tem que ser, né? A única solução. Mas aí refresca? Refresca bastante, sim. Na internet, as altas temperaturas já viraram piada. O que você está fazendo aí com esse borrifador, Vera? Eu estou umedecendo a cama para ficar mais fresquinha. E aí você consegue dormir assim? É, porque aí tira esse calor que ela está, a gente consegue dormir isso quando não está muito quente. E se nem isso resolver, a Vera tem armas mais pesadas. As toalhas, ainda úmidas, vão direto da máquina de lavar roupas para a cama. Se for fazer isso toda hora também, né? Depois da pneumonia, o que o povo fala, né? Mas entre a pneumonia e o calor, a gente está optando pela pneumonia. Calma, Vera. Segundo esse clínico geral, a toalha úmida só vai fazer mal para quem tiver rinite alérgica. E também ela vai secar tão rápido que no meio da noite o calorão volta. O que funciona então, hein? O ideal é a gente ter, se possível, com ventilação, uma janela com uma grade, com uma proteção para inseto. Deve ter o pé direito o maior possível. Se esse quarto receber sol durante a tarde, deve ter uma cortina para que não passe esse sol nem para o piso, nem para o tijolo, para poder esquentá-lo. E vamos rezar para que comece a chover à noite e venha o ventinho mais fresco para que possamos dormir, né? Outra tática é botar o colchão no chão, onde o ar tende a ser mais fresco. Tomar um banho morno e não gelado também ajuda. Nós não conseguimos dormir nem quando tem muito calor, nem quando tem muito frio. Nós temos uma temperatura que eu diria de entre 21 e 23 graus. Por volta de 22 graus Celsius, a gente consegue dormir e vai dormir bem. E se nada disso funcionar, o jeito é torcer para o verão passar logo. Criatividade do brasileiro nessa situação é incrível, né? Você viu esse ar-condicionado que o rapaz criou ali? Aquele ventilador que você for? É fantástico, né? É incrível, né, Maria Cândida? Fantástico aquilo. O brasileiro é muito criativo e isso é muito interessante, né? Vamos ver pra cá, Rafa. A gente já deu várias dicas aqui no programa pra gente, esse negócio de você não deixar o quarto aberto, né? Você fechar pra não aquecer o quarto. Exatamente, colocar um blackout durante o dia e o quarto aberto à noite, né? À noite, né? E também, você falou lá de resfriar, né? Fazer um ar-condicionado natural e tudo. Borrifar a parede com água, pra gente pegar muito sol durante o dia. Na matéria, ela falou pra não tomar um banho, tomar um banho morno, né? Ou frio, né? Ou frio, exatamente. Você tomar um banho frio, isso que funciona. É justamente pra poder baixar a temperatura do seu corpo. Exatamente, é isso aí. Daqui a pouco nós teremos joias com a joalheira Crisporto. Nós vamos mostrar pedras preciosas, diamantes, muito bacana. E vamos falar de finanças também. Exatamente, no próximo bloco o assunto é finanças. Como você controla o dinheiro que você recebe diante das dívidas que todos nós temos na Mãe Cândida. É, principalmente agora em janeiro. A gente gastou pra caramba em dezembro, né? E agora como controlar IPVA, IPTU... Materia escolar. Ah, e é verdade. Matrícula e matrícula. Prepare-se. É verdade. Daqui a pouco aqui no Tudo Pós. Tchau. 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 Obrigado.